Agora vamos lá para a redação. Samara Fagundes traz para a gente os detalhes do portal a8se.com. Bom dia, Samara. Dia romântico hoje, né? Bom dia, Tamiris. Pois é, dia romântico. Mas eu vim com a notícia que para os casais, não sei, tá? Se é tão romântica assim. É que a Désio, a Companhia de Saneamento de Sergipe, anunciou uma redução no abastecimento de água de toda a região metropolitana de Aracaju. Pois é, essa redução vai acontecer durante 48 horas, ou seja, até a próxima quinta-feira terá essa redução. E se não economizar água, fica aí complicado, né? Para fazer as principais coisas do dia a dia, né? E aí os namorados que querem tomar aquele banho demorado, eu acho que não é muito viável, não. Quais são as dicas aí, Tamiris, que você daria para as pessoas economizarem um pouco de água hoje? Banho básico, as roupas deixam para lavar depois, tem que economizar, né, Samara? Oh, se é, viu? Então, essa redução acontece até a próxima quinta-feira. É que tem uma obra lá no município, em Pedra Branca, no município de Laranjeiras, que vai aí, na verdade, uma obra de finalização daquela obra lá na ponte. Então, por isso que vai haver essa redução aí. Mas a gente vem com mais informações também, que é uma das informações das notícias mais acessadas no portal A8SE.com. É que as inscrições para o Instituto Federal de Sergipe já estão abertas. Inscrições para o processo seletivo. O que acontece aí? São 80 vagas para o nível técnico e 45 para o nível superior. Então, fica atento, essa é uma das notícias. As pessoas sempre estão procurando sobre concurso no portal A8SE. E essa é uma das notícias mais acessadas. As inscrições começam hoje, já começaram, já estão abertas as inscrições e vão até o dia 2 de julho. Então, fica atento, acesse o portal A8 para procurar saber todas as informações sobre boleto e tudo mais, tá certo? E olha, eu venho com outra informação sobre a promoção Receita Premiada Junina TV Atalaia Maratá. Pois é, ontem à tarde, o comitê dessa promoção se reuniu e definiu as cinco melhores receitas, que é de dar água na boca. Eu vou fazer questão de dizer aqui quais foram as receitas selecionadas. Está lá no portal A8, mas eu vou fazer questão de dizer aqui. Tem empada junina, bolo de laranja com paçoca, hambúrguer nordestino, canjica de carne e bolo de milho verde com cobertura de brigadeiro. À tarde, vai estar aberta a votação lá no portal A8SE, lá no hot site da promoção. Então, tem que acessar e votar, porque o voto do internauta vale muito. Ficou de água na boca, Tamires? É com você aí no estúdio. Eu fiquei com água na boca, sim. E eu vou votar para essa receita aí com cobertura de brigadeiro. Muito obrigada, Samara. Bom dia e ótimo café da manhã, já que você falou em comida. Bom dia. Bom dia.